Não é isso que Jesus quis dizer quando disse que devemos amar nossos inimigos? Sim. Você já ouviu a expressão, ame seu vizinho e odeie seu inimigo? Mas eu te digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Que você será filho de vosso pai no céu. Embora a senhorita Wesley sinta muito por qualquer inconveniente que suas ações possam ter causado, ela sustenta suas declarações e não vai se retratar nem negá-las na íntegra ou em parte. A senhorita Wesley é funcionária do quadro escolar. Vamos ganhar no tribunal e estabelecer a má conduta de uma funcionária paga. Nós vamos provar de uma vez por todas que Deus está morto. Medida cautelar. Eles pedem a sua demissão, além da revogação da sua licença de professora. Esses pais que tentam criar a filha para ser uma pensadora livre, livre de qualquer dogma religioso, ficaram ofendidos com o que houve naquela sala de aula. Mas se eu fizesse isso numa classe do ensino médio, numa escola pública, isso seria pregar, não ensinar. Vão saber, assim como eu, que minha cliente não cometeu nenhuma ilegalidade e é inocente de toda e qualquer acusação. Por que você acha que seus pais estão fazendo isso? Porque eles acham que vão me ajudar a entrar em Stanford ou alguma faculdade boa. E meu pai acha que vai ajudar a pagar. E ninguém perguntou o que você acha? Não. Então, vai ajudá-la? Nos sentimos violados. Devia ser uma aula de história, não um domingo na igreja. Minha esposa e eu somos pensadores livres, racionalistas. Acreditamos numa visão do mundo não-teísta e é assim que tentamos criar nossa filha. E ela, até onde a senhora sabe, já começou uma aula com oração? Não. Ela já pediu pra alguém na sala de professores orar com ela? Não. Quando esses fanáticos religiosos vão perceber que empurrar suas crenças para os outros, além de desrespeitoso, neste caso, também é ilegal. Senhorita Keene, pode me dizer o nome completo do colégio que preside? Posso ser em Colégio Memorial Dr. Martin Luther King Jr. Notei que o nome não menciona o título de reverendo do Dr. King. Por quê? Senhorita Keene, conhece a carta de Luther King escrita na prisão de Birmingham? Claro, é uma peça seminal na história dos direitos civis. Nesta carta, Luther King faz diversas referências baseadas na fé, não faz? Assim de cabeça eu não me lembro. Se vamos insistir que o direito à crença de um cristão está subordinado a todos os outros direitos, então não é um direito, pois alguém sempre vai se sentir ofendido. Dois mil anos de história provam isso. Fui criada numa casa sem muita fé. E quando foi que se tornou cristã? Eu estava voltando da escola. Estava escuro. E eu estava com um monte de problemas. E quando eu virei a esquina, eu acabei dando de cara com a igreja. Senhoras e senhores do júri, chegaram a um veredito e o que decidiram? Nós do júri deliberamos a favor de Grace Wesley. Você tinha um plano. Não. Você tinha. Você lutou pelo que acreditava e manteve sua fé. Eu não conheço ninguém que teria feito isso. Eles queriam fazer de você um exemplo. Mas você se tornou uma inspiração. Eu não conheço ninguém. 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 Eu conheço ninguém. Transcrição e Legendas Pedro Negri